MECIE MECIE Família, daqui falo o Predador de Notícias. Atenção, eu Predador de Notícias, cidade alta, tem medo do futuro presidente de Agola de nome Adalberto da Costa Júnior, por Raul Diniz. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, segundo escreve aqui o site, Clube K, por intermédio de Raul Diniz, é isso mesmo, cidade alta, tem medo do Adalberto da Costa Júnior, futuro presidente de Angola. A nova fase da desconstruição da imagem de Adalberto da Costa Júnior, futuro presidente de Angola, já teve início, após usarem desmedidamente os meios de comunicação do Estado pertencente a todos os angolanos para denigrir a pessoa cordata de Adalberto da Costa Júnior, o futuro presidente de Angola. O que resultou num tremendo falhaço, está a entender? Falhanço, na verdade. A Casa de Segurança do Presidente da República convocou o CINCE de Fernando Miala para juntos coordenarem a operação programada nos gabinetes de ação psicológica a levar o bom termo. Para isso, Norberto Garcia foi orientado a reunir task force para recomeçar um novo ciclo de ataques diferenciado para demonstrar e procurar derrubar definitivamente o presidente da UNITA. Fonte Clube K.net, por Raul Diniz. Só que outra coisa, vocês entendam aqui, nós, o povo, é que está com a UNITA. Você vê, família, as pessoas que vão nas atividades da UNITA, não são só militantes da UNITA, é o povo, está a entender? É o povo, o povo está sensibilizado com Adalberto da Costa Júnior, o povo quer ter Adalberto da Costa Júnior, por quê? Porque ele é um presidente carismático, eu tenho certeza que Adalberto da Costa Júnior, que se tivesse poderes, se fosse mágico, resolveria o problema de Angola assim, ó, no estalar do dedo. Porque, afinal de contas, o Adalberto da Costa Júnior é um jovem intelecto, é um senhor carismático, é um senhor pausado com suegue, até sabe sentar, sabe se posicionar, ficar em pé, não é aquela cara com força, olha, se o vosso presidente é feio, então, João Lourenço, procura então outra pessoa, nós estamos a falar que isso é éério, procura então outra pessoa, ah, mas predador de notícias e tudo mais, mano, eu sou o predador de notícias, aqui de vocês, o que nós mostramos a TPA não mostra, o que nós falamos a Rádio Nacional não fala, então não dá para nos comparar com ninguém, nós somos incomparáveis, por isso aqui mandamos para a corna da mãe das pessoas, para a pista dos pais das pessoas entre outros, outros vão à merda, tá entender, porque aqui nós não filtramos conversa, isso aqui não é para menor de idade, atenção, é para adultos, e você menor de idade, consciente que isso, que Adalberto da Costa Júnior é isso, então permaneça aqui, aqui não há filtro, não há fala, é porque, ó vó, meu senhor e tudo mais, não, aqui mesmo é português, português mesmo, terra a terra, manjang, ainda até aumentamos, falamos um pouco de umbundo, ah, a manjang, tem que entender, a manjang, tem que ter um pouco de umbundo, a manjang, ok, família, sem mais blá blá blá, sem mais de longa, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok, let's go, por Raul Diniz. Porém, desta vez, o partido dos marimbundos chefiado por João Lourenço, querem ir mais longe e desesperadamente estão a usar desta vez a, Laufar, que significa a utilização do judiciário para perseguir politicamente de Alberto Costa Júnior presidente da Unita e principal adversário político do, líder do partido da situação João Lourenço. Observadores estrangeiros em Luanda, capital de Angola, dão conta de uma cada vez maior escalada de desestabilização que certamente provocara a falência do regime. Aliás, não fica difícil entender a razão da necessidade da parte do governo de Angola governar com tantas inverdades, boatos a mistura. De fato Angola vive debaixo de um metrolhar constante, mentiras subterrâneas sem tamanho, o país anda mesmo à deriva sem rei e sem roque, e segue vertiginosamente rumo ao precipício da perdição. Aqueles que julgavam ser João Lourenço, um excelente presidente da república, de balde, enganaram-se. Afinal, o general não passa de um homem fraco e de um administrador desqualificado, falho, incompetente e perverso. Por outro lado, milhões de angolanos, apontam-no como o principal responsável da desgraça que os angolanos vivenciam. Todos quantos estiveram envolvidos na vila empreitada de transformar as preces o general comissário político das extintas FAPELA, em um líder reformador competente e capaz de regenerar a dor dos angolanos expostos à opressão nos 45 anos de regime totalitarista opressor, com toda certeza nunca lhes passou pela cabeça, que João Lourenço trouxesse também o sofrimento, dor e desesperança aos angolanos. Essas interpostas pessoas, são os únicos responsáveis de construir as preces a João Lourenço em presidente da república, através de uma estrondosa fraude eleitoral. Agora, essa gente tinhosa sabe, o quão estavam enganadas. João Lourenço é hoje para os angolanos um terrível pesadelo. A verdade é que, o presidente João Lourenço, não passa de um blefe. Angola tem um presidente que se mostra uma pessoa arrogante, amarga e rancorosa. Também é notável, olhos nus, que João Lourenço não tem estrutura nem estatura para ser presidente da república. Ele sequer foi talhado para presidir as suas muitas fazendas compradas com dinheiro roubado aos angolanos. A utilização do poder judiciário como alfar, para perseguir o jovem líder da UNITA AACJ, é a prova provada, que tudo vai mal, mas, muito mal mesmo nas hostes da cidade alta. Pela primeira vez em 45 anos de independência, foi instalado na Casa Maior da Magistratura Angolana, Instituição Presidência da República, uma estrutura subversiva chamada de Gabinete de ação psicológica e informação, para criar e difundir mentiras e ataques venenosos contra o maior, partido da oposição e o seu líder AACJ, com a finalidade de destruir a UNITA e AACJ, e dividir os angolanos. Fontes do alto comando político da UNITA deram a conhecer, que o Tribunal Constitucional será provocado oficialmente pelo partido no decorrer da próxima semana, a UNITA tenha obrigação de informar-se, caso o Tribunal Constitucional tenha aceite a informação dos meios de comunicação sobre a, eventual e ilegal impugnação da eleição do seu presidente AACJ, se de facto aceitou, em que moldes aceitou, uma vez que esse mesmo o Tribunal Constitucional, em acordão de 02 anos atrás havia já legitimado a eleição de AACJ, como presidente da UNITA. A UNITA tem todo o direito de representar igualmente contra os meios de comunicação que atendam contra o seu bom funcionamento, apesar dos esforços das, laofar e das múltiplas tentativas para desestabilizar a UNITA e provocar uma cisão e desunião entre os militantes e amigos da UNITA, esses desesperados ataques apenas têm provocados irritações e frustrações aos seus autores. Outra questão que todos querem saber e se interrogam a todo momento, qual é a razão objetivas por trás dos meios de comunicação do Estado, para darem grande cobertura às, muitas conferencias de imprensa em hotéis de luxo a militantes da UNITA descontentes com o líder do seu partido? As zangas podem até ser legítimas, existem contradições em qualquer partido, AACJ, não é de todo nenhum adepto da unanimidade de pensamento, pessoalmente penso que toda e qualquer unanimidade é burra. O que não se consegue entender, são as centenas de milhares de pessoas do povo, que, todos os dias se manifestam contra o MPLA e contra João Lourenço, cuja governação caiu no total descrédito, e não há qualquer cobertura dos mesmos meios de comunicação que difundem as conferencias de imprensa dos saídos da UNITA. E ainda os tratam-se desertores. Afinal, para este passo da vida e zimbo, sair de um partido e passar para outro é ser-se traidor e, ou desertor. Enquanto a cachorrada do, sim-se, gabinete de ação psicológica e os meios de comunicação do Estado ladram, a UNITA cresce a olhos nus e caminha seguramente para o embate eleitoral. Ainda ontem em Benguela, a UNITA de Adalberto Costa Jr., encheu com centenas de milhares de pessoas num comício improvisado na cidade de Benguela. Perguntem ao Nunes, governador do MPLA em Benguela, ele dirá a verdade sobre o ocorrido. Fica, feio mentir para esconder-se do medo, todos sabem que o MPLA e João Lourenço nutrem um terrível medo do presidente da UNITA ACJ, porém, isso em nada os ajudará nas próximas eleições gerais de 2022. E a família, o vídeo de hoje foi esse, se vocês curtiram sabe o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem porque isso também é notícia, vocês não sabiam saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de santos, para aprender a família neta, a família de alho continua, os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, queria saber a opinião que é muito importante, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga.